Nós estamos de casa nova, mudamos para SC445 com o objetivo de tornar a nossa loja mais vista pela população, torná-la mais acessível, porque agora as pessoas que circulam na rodovia SC445, a segunda maior rodovia do estado de Santa Catarina, maior movimento, vai passar em frente à nossa loja e o nosso objetivo é ser referência em material elétrico e iluminação e trazer aquilo que já tinha lá na loja antiga, um espaço, uma loja de autosserviço com gôndolas, com cesta para que a pessoa possa se servir e um espaço de showroom com mais de 600 lustres à disposição dos clientes. A Eletrimax trabalha tanto com a parte de material elétrico, o tradicional, desde o início de uma obra até o acabamento e também a parte de iluminação decorativa e iluminação funcional. Então tudo isso a gente encontra aqui na Eletrimax, a nossa parte do showroom também ficou enorme, muito maior do que o nosso showroom anterior, então vale a pena conhecer, vale a pena conferir toda a nossa loja nova aqui. Tem muita novidade ainda para todo mundo conferir. Quem estiver de passagem pela SC passa aqui na Eletrimax, em frente ao Combo Atacadista, a gente está de portas abertas das 7h30 às 18h, sem fechar o meio-dia.